Gente, as portarias eletrônicas têm sido adotadas por um número cada vez maior de condomínios aqui em Rio Preto. No meu prédio tem também. E posso falar? Acho que é uma facilidade. A gente paga um pouquinho mais pelo condomínio, é claro, porque é uma tecnologia que está sendo implantada. Mas eu acredito que é muito bacana até para a segurança dos moradores. Olha só, elas são controladas por um chip ou celular e elas garantem, como eu acabei de falar, mais segurança, privacidade para quem mora nos condomínios, nos prédios. É um segmento que tem crescido muito. Vamos acompanhar. Ter segurança ao chegar e sair de casa é mais que uma prioridade para os rio pretenses. E o acesso aos condomínios está cada vez mais moderno. Para isso, muitos aderiram ao sistema de portaria virtual. Os porteiros ficam nessa central de atendimento, gerenciando todas as operações à distância. Além da segurança e maior controle dos espaços, a economia é o maior motivo da escolha do sistema. Caso da Sandra, que é síndica deste condomínio. Ela aderiu à portaria eletrônica para economizar nas taxas do residencial. Nós pagávamos uma faixa de R$ 1.100 a R$ 1.200 mês. Hoje, a taxa de condomínio é R$ 545, R$ 600, que oscila mais ou menos isso. Por causa da portaria automática, porque o pessoal vai à distância, ele toma conta de nós do mesmo jeito e funciona muito bem. Todos os moradores do condomínio têm acesso a um aplicativo que gera um QR Code. Para entrar ou sair, é só apresentá-lo no leitor. Uma outra alternativa é a Teg, uma espécie de chip que também permite a entrada automaticamente de todos. Neste outro condomínio, também em Rio Preto, o sistema é usado há mais de três anos. O síndico recomenda e afirma ter procurado por esse tipo de tecnologia para garantir ainda mais segurança aos condôminos. Todos os moradores, eles têm um tag ou têm um QR Code. Então, você chegou com essas duas ferramentas, você adentra o condomínio. Caso você esqueça, você tem que se identificar com algumas perguntas que a central faz para nos dar essa segurança de que realmente quem está entrando é morador e nos passa essa segurança. E o outro sistema também é o de carro. Você chega com o carro, você tem um controle e existe um sistema de pânico, que se acontecer alguma coisa, você aciona, o pessoal na hora já te dá um retorno para saber o que está acontecendo, se está tudo em ordem, se não está. Então, isso realmente nos traz uma segurança maior. São mais de 50 condomínios administrados por essa empresa de Rio Preto. 3 mil moradores usam o sistema, seja pelo aplicativo, controle ou a tag. Os moradores têm total autonomia de entrada e saída, através de chave, QR Code, tag, leitura facial também. Para Márcio, a portaria remota é vantajosa por vários motivos. Controle de entrada e saída de pessoas, privacidade dos moradores, economia de custos para o condomínio e principalmente em relação à segurança. Os condomínios estão enxergando maior segurança na portaria remota. Então, está sendo disseminada essa questão. E no último ano, principalmente devido ao fator econômico também, as vendas aumentaram em torno de 40%. A presidente da Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança acredita que a tecnologia e a inovação são aliadas no combate à violência. Ela destaca que o segmento de portaria remota cresceu nos últimos cinco anos. Esse mercado cresce, em média, 10% nos últimos cinco anos. Teve um faturamento, em 2021, de mais de R$ 9 bilhões. E o segmento específico de portaria remota é um segmento que vem crescendo mais de 30% ao ano. Outra facilidade que o sistema permite é o controle online das entregas. E se você for convidado para ir até um condomínio onde há esse sistema, o morador gera um código específico para entrada e saída. É uma facilidade, uma praticidade gigantesca hoje em dia. No meu prédio, por exemplo, como eu comentei no início da matéria, tem a leitura facial. Então, a gente chega, bota o carão lá e entra. É claro, é muito prático, é segurança. Nos dias de hoje, sempre é bom você ter segurança, ainda mais, né? Porque a violência está aí batendo na nossa porta. Mas é um serviço, agora vou falar como consumidora, a gente paga por isso. Porque vem aquele valor a mais ali na taxa do condomínio. É um serviço um pouco salgado, mas acaba compensando, né? Porque você tem essa segurança mesmo. Se bem que se o bandido hoje em dia, ele for falar que ele vai te assaltar, ele te assalta de qualquer maneira, né? Você chegando ali ou não, tendo a portaria, tendo os porteiros ali presentes ou não. Porque quando a quadrilha aí, o bandido, o grupo todo, eles acabam dando um jeito, né? A gente sabe porque já mostramos inúmeras situações assim, até de assaltos em condomínios, que tem câmeras de segurança, que tem segurança também ali presente, presencial. Mas é um sistema que tem funcionado, tem feito sucesso, né? E os moradores têm aderido, né? Quem mora em prédio tem aderido muito bem. Bom, eu falei do precinho um pouco mais alto, mas acaba... A gente acaba tendo que concordar, né? Com a maioria.